Bom dia, boa tarde, boa noite, meninos e meninas, nossos quartos anos, nossos queridos quartos anos da cidade de Feira de Santana. É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui mais uma vez no nosso canal para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mith e hoje nós teremos aula de linguagens. Vamos à aula? Hoje nós faremos uma revisão do conto. Vocês lembram que ontem eu pedi para vocês fazerem, produzirem aí um conto de fadas, utilizando lá a nossa fábrica de contos, né, que são aquelas caixas? Hoje vocês vão pegar o conto de vocês e nós vamos fazer uma revisão deste conto, certo? A revisão do texto ela é muito importante para que você não caia em armadilhas produzidas por si mesmo. Vejamos alguns pontos que você precisa atentar na hora de revisar o seu texto. Observe esse texto. Olha isso, gente. Só de vocês observarem, olharem esse texto, antes mesmo de vocês lerem esse texto, vocês já conseguem identificar aí erros no texto? O texto tem título? Não tem título. Observem aí a organização do parágrafo. Tem espaçamento aí de parágrafo? Não tem espaçamento de parágrafo. Outra coisa que acontece nesse texto, a questão da rasura. Olha o que ele fez aqui. Olha como é que ele fez essa rasura aqui no texto. Quando a gente erra uma palavra dentro do texto, nós devemos apenas fazer um traço nessa palavra e continuar escrevendo e não fazendo esses borrões aqui, tal qual essa pessoa fez, certo? E aí, dentre vários outros tipos de erros, mas o que eu quero que vocês analisem aqui é, primeiramente, a questão da estética do texto que já está totalmente errada, né? Quanto à estética, observe se a letra está legível, se há paragrafação, né? Se há o parágrafo, se as margens estão regulares, as palavras devem ir até o fim da linha e não, a não ser, né? Que seja aí um poema. No poema, não necessita ir até o final da linha, obviamente. Mas um texto narrativo, ele deve começar na margem e terminar lá no final da linha e caso não caiba ali, caiba ali, aí você deve colocar o tracinho e continuar a palavra na linha seguinte, né? Na linha abaixo ali. Mas lembrando que mesmo quando a palavra, ela não couber ali todinha ali, naquele espaço, vocês devem utilizar, é, pra dividir essa palavra, a separação correta da sílaba, sílabas, né? Tipo, se a gente pega a palavra carro, como se separa a palavra carro? Carro. Então, os R's, eles devem ficar separados e assim a gente tem que fazer também na hora de produzir o nosso texto. Então, vocês devem observar se sua letra está legível, se qualquer pessoa pode ler o seu texto, se há paragrafação, né? Se as margens estão regulares, se você escreve até o final da linha, antes de você ir para a linha abaixo. O travessão, se há espaçamento devido antes da utilização desse travessão. A gente usa o espaço do parágrafo, geralmente aqui é o espaço do nosso polegar e depois desse espaço do parágrafo é que a gente coloca o travessão. Tem gente que já coloca o travessão como se fosse o parágrafo, está errado. Deixem o espaço do parágrafo e depois o sinal ali de travessão, onde esse travessão ele vai indicar o quê? Um diálogo, a fala de um personagem. Vocês também, na estética, devem observar se há rasuras. O melhor é que elas não existam, mas caso ocorra, prefira arriscar só com um risco, né? Ali, o termo errado. Igual está aqui nessa imagem aqui, só tem só um traço. Tem gente que costuma fazer, colocar entre parênteses, está errado, gente. Nós não podemos colocar a palavra errada entre parênteses. Por que que eu não posso fazer isso, Pró? Porque geralmente os parênteses dentro do texto, eles indicam o significado de alguma coisa. Como, por exemplo, você começa a escrever ali um texto e aí você fala sobre uma pessoa, né? Ali, entre parênteses, você pode colocar quando ela nasceu, quando ela morreu, ou para especificar quem é a pessoa, ou se você utiliza uma palavra que é estrangeira, ou uma palavra que faz parte aí do vocabulário, da linguagem coloquial, e aí você, aquela gíria, né? Você vai falar sobre o significado dela e você coloca entre parênteses. Então, quando você escreve uma palavra errada e você coloca entre parênteses, dá a entender que aquele parênteses está explicando o que você escreveu anteriormente. Então, os parênteses, eles não devem ser utilizados para tirar, retirar o erro ali do texto, o texto para não precisar rasurar. Na verdade, vocês devem fazer apenas um risco em cima da palavra errada. O correto mesmo é que não haja rasura, né? Mas caso isso aconteça, utilizem aí apenas um risco, certo? No termo errado. Quanto à gramática, observem, a ortografia, né? Se as palavras estão escritas de maneira correta. Vocês escreveram todas as palavras de forma correta? Será assim, não há um erro ali de acentuação? Um erro entre S e C? Ou um erro de dígrafos? Observem aí se as palavras estão escritas de forma correta. A pontuação, há vírgulas em excesso, há falta de vírgula, há vírgula onde deveria existir um ponto final. Observem aí se vocês pontuaram direitinho o texto de vocês. Vou contar uma história para vocês sobre o conselheiro do rei. Prestem atenção nessa história. Era uma vez um reino que estava em guerra com outro reino. E o filho do rei, ele resolveu que iria também lutar nesta guerra. Porém, o rei não estava querendo deixar o seu filho, que era príncipe, participar de uma guerra. Já porque ele ficou com medo desse príncipe, ele acabar morrendo na guerra. E aí ele resolveu ir até um sábio, que era com o conselheiro dele, e perguntou para o sábio, o velho conselheiro. Se eu mandar o meu filho para a guerra, ele voltará? Olha o que que ele respondeu. Irás, voltarás, não morrerás. E o rei pensou, já que eu vou mandar, ele vai voltar, ele não vai morrer, então vou deixar, né? Vou deixar o príncipe ir para a guerra. Só que o que aconteceu? O príncipe morreu durante a guerra. E aí o rei, todo revoltado, isso não pode? Eu consultei o sábio, ele me enganou, ele me enganou, vamos mandar matar esse sábio. Meu filho morreu por culpa dele. E aí ele chegou até o sábio, né? Que era o velho conselheiro do reino. E falou com ele, eu te perguntei se meu filho, se eu deixasse meu filho ir para a guerra, se ele voltaria? E você disse que ele voltaria, que ele não morreria. Aí o conselheiro do reino pegou lá, onde ele tinha escrito isso, irás, voltarás, não morrerás. Ele pegou o trecho onde ele havia escrito isso e mudou a pontuação. Olha o quanto a pontuação pode mudar aí e fazer com que a gente corra até risco de vida, né? Olha como é que ficou. Ele tirou a vírgula aqui que está após voltarás e colocou após o não. E olha como é que ficou a frase. São as mesmas palavras, só mudou a pontuação. Irás, voltarás, não. Morrerás. Eu te avisei que ele morreria. E aí o rei não teve como fazer nada contra esse sábio. Vocês puderam observar o quanto uma vírgula faz toda a diferença no sentido do texto? Por isso que vocês devem estar atentos aí na hora da sua escrita, né? Prestar atenção aí na pontuação. E aí, negada, nós vamos estudar português assim? Português assim? Olha a quantidade de palavras aí erradas somente aí nesta fala do professor, né? C, outra coisa que a gente tem que ficar atentos aí em relação à gramática, certo? Concordância verbal e nominal. Foi o que não aconteceu nesta fala aí dita pelo professor. Observe se todos os verbos concordam com seus sujeitos e se os substantivos estão concordando com o artigo, numeral, pronome ou adjetivo que os acompanha. Observe só. Nós vai. Gente, nós. Nós já está errado. Que é nós. Agora, nós vai? Não. Nós vamos. O verbo, ele tem que estar de acordo com o substantivo. Ele tem que concordar com esse substantivo que somos nós. Então, nós vamos estudar português. Assim, certo? Então, a concordância verbal e nominal também deve ser observada aí no texto. Quanto à estilística, observe. A repetição de palavras com atenção especial ao pronome que e também de ideias. Empobrecem o texto. É normal a gente utilizar na nossa fala? Aí, né? Aí, né? É... Que... Que... É normal a gente utilizar na fala. Só que na hora da escrita, a gente tem que ter atenção em relação a isso. Então, quando vocês fizerem seu texto, vocês devem pegar seu texto aí, como vocês já fizeram, né? Peguem o seu texto e observem se há repetição de palavras. E se tiver repetição de palavras, além dos próprios pronomes, tiver palavras mesmo repetidas, tipo a criança escrita várias vezes, ou o monstro várias vezes a mesma palavra, tentem aí utilizar um sinônimo ou então um pronome para substituir, né? Tipo, se eu estou falando muito, o dinossauro fez isso, o dinossauro fez aquilo. Em certo momento, vocês podem colocar ele fez, né? E assim, vocês vão evitar a repetição de palavras. Evitem também frases longas, porque elas deixam o texto muito confuso. E aí, nós temos um exemplo de repetição. E aí, a gente chegou. E aí, a gente tocou fogo na panela. A comida chegou. Olha a repetição. E aí? E aí? Certo? Então, observem isso aí e evitem, né? Porque vocês devem tomar cuidado também com essa questão da estilística do texto. Se há elementos conectivos, são essenciais para a coesão do texto. Para que o texto, ele possa ter sentido, né? Como, por exemplo, mas, porém, contudo, entretanto. São conectivos que a gente pode usar no texto. Eu ia à praia, mas choveu. Certo? O mas é um elemento conectivo. Que serve aí para eu justificar o porquê que eu não fui à praia. Porém, choveu. Eu ia ao circo. Contudo, entretanto, minha mãe não permitiu. Então, são conectivos. Mas, porém, contudo, entretanto. O emprego de palavras ou de argumentos em lugares errados. Observem também, se vocês usaram palavras no lugar errado. Argumentos também no lugar errado. Que fez com que seu texto ficasse confuso. Quanto à estrutura, observe. Se há uma ideia central que norteia o texto. Ou um conflito básico a ser solucionado. Se vocês não colocaram várias coisas ao mesmo tempo. Misturadas ali. Não. Tem que ter um conflito só. Um conflito básico que deve ser solucionado. E observem também se há uma sequência de fatos enquadrados em uma lógica temporal. Para que seu texto não fique desorganizado. De repente, você está começando a ler a história. Já coloca o final ali. Aí, do final, volta ao início da história. Observe bem a sequência dos fatos. Certo? Para que eles estejam bem enquadrados aí. Seguindo uma lógica temporal. Se há diferença dos aspectos do tipo de texto escolhido. Por exemplo, nós pedimos para que vocês fizessem, né? Eu e a professora de vocês. Para que vocês fizessem uma narração. Onde teria um conflito ali. E haveria também a exposição de um personagem. Então, essa narrativa, ela deve ser curta. Deve ser um único conflito. E não vários conflitos ao mesmo tempo. Deve ter poucos personagens. Tempo e espaço reduzidos. Delimitados. E apenas um clímax. Que é o momento de maior tensão da história. Seu texto deve ter tudo isso. Se tiver faltando alguma coisa. Está errado. Vamos corrigir. Certo? Ou, cuidado aí. Para vocês não modificarem o tipo de texto aí. Que foi escolhido. A gente está falando de um texto narrativo. Certo? Não estamos falando de texto dissertativo. E nem argumentativo. E nem descritivo. Certo? Então, prestem atenção aí. Quanto a esses aspectos que devem estar no seu texto. Por último. Veja a conclusão. Ela deve ter no máximo cinco linhas. E conter de forma bem resumida. O que foi falado com a apresentação. De uma solução para o conflito. Ou de uma opinião sobre o que foi exposto. Apenas cinco linhas para você concluir o seu texto. Certo? Lembrando que essa conclusão do texto seria a solução para o conflito. Se você sentiu dificuldades. Veja agora algumas dicas. Oi, pessoal. Hoje eu vou escrever junto com vocês uma redação. Vai ser uma redação simples. Mas uma redação bem organizada. Que eu acho que é isso que falta para os alunos. Não que falta criatividade. Mas falta organizar a redação. O texto. Em ordem dos acontecimentos. Então, é muito importante que você sempre tenha uma colinha do lado. Quando você for começar a escrever. Com essas quatro etapas. São as principais. O início da redação. Que é quando a gente puxa um papo. A gente pode falar de como está o dia. Se está quente. Se está frio. E depois, na sequência, vem a segunda etapa. Que é a complicação. Quando você começa a contar os acontecimentos. E em terceiro momento, vem o clímax. Que é a parte principal do texto. A parte mais marcante. É quando realmente o mais importante aconteceu. E depois, por último, um final. Porque não pode ficar esse texto boiando sem um final. Sem uma conclusão. O texto que eu vou escrever é um texto narrativo. Eu vou ser narradora. Eu vou contar em terceira pessoa. Ou alguma coisa que aconteceu. Eu não vou dizer. Eu fui. Eu voltei. Eu vou dizer. Eles foram. Eles voltaram. Ou ele voltou. Então, é importante que eu comece a escrever o meu texto. E não misture eu com ele. Se eu for começar a contar. Eu vou dizer tudo o que aconteceu com ele. E é muito importante também, se eu estou contando uma história. Colocar os verbos no passado. Não misturar passado com presente nos verbos. Colocar tudo para o passado. E começar contando. Falando do que aconteceu. Do que eu vi. Eu como narradora. Isso é uma narrativa. É um tipo de texto. Tem outros textos também que existem. Mas o que a gente vai escrever o mais comum na escola é esse. Então, eu posso começar a fazer o início. Deixando um parágrafo. Letra maiúscula. Eu não vou escrever era uma vez. Porque não é bem uma historinha. Eu vou contar um acontecimento. E o acontecimento. O tema. O título que eu coloquei aqui. É o recreio de sexta-feira. Então, vamos lá. Eu vou começar dizendo assim. Por exemplo. Era uma sexta-feira de sol. Então, eu inicio puxando esse papo. Vírgula. Eu dou uma pausinha na vírgula. Era uma sexta-feira de sol. Quando o sinal para o recreio tocou. Então, eu já coloquei como é que era essa sexta-feira. Poderia colocar também que foi na escola, né? Mas como eu vou falar agora que os alunos desceram da escada. Já vai dar a entender que é na escola. Então, no início a gente diz onde a gente está. Como está o tempo. Coisas do início do texto. Aí, eu coloquei um ponto aqui. Porque eu já terminei uma ideia. Eu fiz uma frase. Era uma sexta-feira de sol. Vírgula. Quando o sinal para o recreio tocou. Então, num ponto mesma linha. Já que eu estou falando do início ainda. Do mesmo assunto. Falando o que está acontecendo de início. Eu posso emendar uma frase assim. Os alunos do quinto ano desceram as escadas apressados. Olha aí, vem o primeiro adjetivo. Que é muito importante um adjetivo na redação. Como que eles desceram? Desceram apressados. Quem eram as pessoas do texto? Os alunos. Então, tudo isso eu já identifiquei no início. Agora, na complicação. Então, já vou botar um certinho no início. Que eu já fiz o início. Agora, na complicação. Eu vou falar do que realmente aconteceu de mais importante. Eles foram para o recreio. Desceram as escadas apressados. É o quinto ano. Se trata do quinto ano. Então, eu já dei um geral de tudo. Agora, eu vou dizer o que aconteceu. Os alunos. Jogaram. Futebol. Dá para entender que é uma professora mesmo que está contando. Os alunos jogaram futebol contra o sexto ano. Ponto. Então, terminei a minha ideia. Ponto. Como eu ainda estou falando do principal, do acontecimento. Agora que eu vou chegar lá. Na parte principal do texto. É um ponto mesma linha. Eu não preciso começar um novo parágrafo. Os alunos jogaram futebol contra o sexto ano. Foi um jogo difícil. Eu faço um drama. Foi um jogo difícil. Eu faço ainda um pouco de mistério. Até eu chegar no ponto principal. Que vem agora. Foi um jogo difícil. Mas o quinto ano ganhou de 3 a 1. Ainda vou botar uma exclamação. Foi uma coisa muito importante. Então, eles desceram. Foram jogar. Foram para o recreio. E aí, conseguiram ganhar do sexto ano. Que são os alunos maiores. Então, esse é o clímax. Com complicação eu já fiz. O clímax. Esse é o clímax da história. Da narração. Da narrativa. Do texto. Só que eu não posso agora terminar assim. Eu tenho que dar um desfecho. Eu tenho que dar um final. E o final vai ser assim. Quando os alunos voltaram para a sala de aula, estavam muito cansados, mas muito felizes. Então, eu finalizo o meu texto com adjetivos. Falando como é que eles se sentiram. Como que foi essa façanha de ganhar do sexto ano. Então, eu finalizo. Aqui nós temos um parágrafo. Aqui tem outro parágrafo. Aqui é outro. Então, até aqui eu fiz a complicação junto com o parágrafo do início. Porque isso aqui começa a ser a complicação. Os alunos do quinto ano desceram as escadas apressados. E aí veio a grande façanha. Que é o clímax aqui. E agora o finalzinho para fechar com chave de ouro. Dizer como eles se sentiram. Fazer um fechamento. Quando os alunos voltaram para a sala de aula, estavam muito cansados. Mas muito felizes. E assim acaba a história. Espero que tenha ajudado vocês. E a nossa aula, ela vai se encerrando por aqui. Peguem o bloco de atividade de vocês. Realizem essa atividade com muita atenção. Com muito cuidado, certo? E além disso, peguem lá o texto de vocês também. Para fazer esta correção, certo? E se for necessário, reescreva aí o texto de vocês. Fazendo todos os ajustes necessários. Para que seu texto fique, né? Bem legal. Tá bem? A nossa aula, ela vai ficando por aqui. Beijinho no coração de cada um de vocês. E até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.